O mesmo fim, mesmo que o urbano suceder com a gente, se eu for partir noutro planeta, que meu corpo, lá semei uma semente deste planeta azul. O coral petrificado, mesmo belo, encalhado em areia prateada, levado pela maré. O coqueiro enraizado, levado pela maré. E caracara, 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 pássaro alado, sendo dali enxutado por passarinho amarelo, protegendo seu bebê, 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 bebê. Mesmo a morte do ar, do ar, se acabará na terra. Mesmo a morte do ar, do ar, se acabará na terra. Mesmo a morte do ar, do ar, se acabará na terra. Mesmo a morte do ar, se acabará na terra. Nossa mãe, nossa fente Nossa mãe, nossa fente Nos forqueiro enraizado, tombado Caiu de lado, levado pela maré Nossa mãe, nossa fente O coral petrificado, mesmo belo e encalhado Em areia prateada, guardado Mesmo a morte do ar, do ar Se acabará na terra Mesmo a morte do mar, do mar Se acabará na terra Areia como a tartaruga Ao que parece, rapidamente 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 O que parece, rapidamente O que parece, rapidamente O que parece, rapidamente Areia como a tartaruga O que parece, rapidamente O que parece, rapidamente Areia como a tartaruga O que parece, rapidamente Afeita, rapidamente Afeita, rapidamente Amor O que é isso? Chegando assim, a encruzilhada Ele é ela e não é nada Passageiro e de entre safra Não nasceu, mal resolvi de estar Vivendo intensamente, quer riqueza, saúde e beleza Desafia o macho astral Se desligando do dual Desperda a possibilidade Assume ser e assume dúvida A noite ficou curta para serenar Tem de adentrar o dia, pé na porta É banhada de água salcada Tem saudade do rio doce Não abre mais mão de nada Quer riqueza, quer patronar Surfar a mundo, é crescer jardim Bem resolvida nas questões Pede licença, não permissões Pegasus misto, cavala lada Meia bisonte, meio enxurrada Deserto rosa, calor de Marte Semeia estrelas por toda parte Tá de mudança pra nova casa Mudou de nome, mesma morada Se sente ousada e desafia Com sneak smile, estampo rosto Com tinta branca, tatua O corpo, corpo usado de pele mista Beleza exótica, brilhando a pista Um ser volátil, pão identitário Chutando portas do meu armário Reorganiza, joga fora Vem a mudança, tá na hora Sou gazelariska Tu não me alcança Sou caçadora Te corto toda Nessa savana ninguém me acha Só me exibiu se vou a caça Leu a mansa de juba forte Só não cutuca, não me provoque O centro da terra quer ela perto Com deserto rosa Eu me conecto, tudo de animal Que no mana tem Ela eternizou, se modificou Viaja em quatro patas Dentre salas tratas Tem visão noturna e faro aguçado Faz brilhar a pista Hábito diurno de lembrar a lua Gosta de suar, gosta de estar nua Seu nome é complexo, é espécie rara É plena abundância Mais que ela sonhada Olhou a mansa de juba forte Só não cutuca, não me provoque O centro da terra quer ela perto Com deserto rosa Eu me conecto, tudo de animal Que no mana tem Ela eternizou, se modificou Viaja em quatro patas Dentre salas pratas Tem visão noturna e faro aguçado Faz brilhar a pista Hábito diurno de lembrar a lua Gosta de suar, gosta de estar nua Seu nome é complexo, é espécie rara É plena abundância Mais que ela sonhada Mais que ela sonhada Mais que ela sonhada É plena abundância Mais que ela sonhada Seu nome é complexo, é espécie rara Ela é leu a mansa de juba forte Só não me cutuca, não me provoque O centro da terra quer ela perto Com deserto rosa Eu me conecto, tudo de animal Que no mana tem Ela eternizou, se modificou Viaja em quatro patas Entre salas pratas Tem visão noturna E faro aguçado Faz brilhar a pista Faz brilhar a pista Hábito diurno de lembrar a lua Gosta de suar, gosta de estar nua Seu nome é complexo, é espécie rara É plena abundância Mais que ela sonhada Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Tchau. 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 Sou fogo de um lado do tamanho do tom do profundo Sou fogo de um lado do tamanho do tom do profundo Sou fogo de barco e grosso Pesado não sou fâgio Sou fogo de um lado do tamanho do tom do profundo Sou fogo de um lado do profundo Sou fogo de um lado, estou estagnada Sou viva, sou vagarosa Sou fogo de um lado do tempo Sou fogo de um lado do meio Mente quanto um dia E é tudo que imagina a mente Sou a natureza morta E dorme, chequei, só foi o dia tudo que Imagina a mente Sou o fundo de um lago do tamanho da munda Profunda Sou o fundo de um lago do tamanho da munda Profunda Sou a natureza morta da mente Sou quem compõe um dia tudo que imagina a mente Sou a natureza morta e dorme Sou quem compõe um dia tudo que imagina a mente Sou o fundo de um lago do tamanho da munda Sou a natureza morta e dorme Sol a natureza morta e dorme Sou uma nata dessa volta do ambiente Sou quem compõe um dia tudo o que imagina Não é mentir, não é mentir Sou muito bom O que é isso? 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 O que é isso?